Olá pessoal, aqui é o Felipe Muito Supremo E vamos jogar uma segunda parte aqui da versão beta de Daylight Só pra lembrar, esse é o jogo de terror que vai sair nesse final do mês de abril Bom, na primeira parte eu saí andando igual um maluco, né? Olha, eu posso subir em objetos? Muito bom você me avisar isso agora Tá E eu consegui chegar nesse lugar aqui Só me deixou mais perdido do que antes Acho que pra mim não tem sentido nenhum Por que eu posso subir nessa caixa? E aí? O que eu faço daqui em diante? Por que? Eu não tô nem aí pra isso, vai Deixa eu ver o mapa Talvez esse aqui não é o único lugar que a gente tem aqui Deixa eu dar uma olhada pra cá Realmente não tem outros lugares Será que a gente tem que empurrar? Essa caixa, será que eu empurro? Ah, tá Tem um botão de usar e o botão de subir Tudo bem Agora a gente sobe Mini puzzle Essa caixa, será que a gente tem que sentir melhor? Bem, não tem que ser Ó Eu já tô me acostumando já com o clima desse jogo Vai Mas essa parte aí já não me deu sustos não Então se continuar indo assim Pra mim tá Tá razoavelmente bem Olha Eu acho que agora é mais um desses puzzles Tem um negócio pra cá Tem uma caixa ali É É muito simples Eu tenho que empurrar essa caixa pra frente E eu posso andar ali por cima Tem até uma pequena tábua de madeira Que vai me sustentar, eu imagino Como é que você só pode subir Se você mirar certinho Na quina do objeto Tá vendo? Eu vou ficar andando assim Olha Ele não sobe Aí na hora que eu miro Tipo, algum lugar bem específico Na quina Ela vai E aparece a opção Esse lugar que eu vou cair Aqui não me parece muito animador não Mas vamos lá Tem uns glow sticks ali Ah, esse aqui é o lugar onde eu tava Tudo bem Então esse eu acho que era o lugar que eu fui pra lá Vamos ver pra cá se tem alguma coisa Não, eu só voltei pro mesmo lugar Só que será que tem uma outra saída? Essa porta aqui está fechadíssima, né? E tem um negócio vermelho Que indica que talvez eu tenha Alguma coisa pra ativá-la Isso tem cara de ser E ela abrir Então tá, foi bastante simples Aqui está bem iluminada Eu vou sair correndo Vou dar uma economizada Os nossos flash Tá, borboletas Tem dois armários Que a gente pode mexer aqui O sigil Tá Eu vi alguma pessoa no boiler Tá, beleza Obrigado Tô nem aí O que que tem a ver? Eles estão contando uma historinha de background aqui Parece que é meio que um Eu tô desconfiado que isso aqui é meio que um asilo, vai Onde as coisas deram muito erradas O tio falou que eu achei o sigil E o sigil Daquela outra vez Foi Um negócio pra eu mostrar História de Neil Kipling Beleza Foi Ai Que cacete Que cacete Que cacete Tão de barulho As pessoas estão vendo Figuras Esquisitas À noite Tá Vai, abre a porta Pra frente Ou pro lado, né Vamos lá Vou manter a minha filosofia A gente vai Pra frente Ai Tem que jogar nele Nossa A visão ficou E eu só tenho Esse Flare Nossa Vamos descobrir Pra quem serve Caralho They will haunt you É É bom saber que o jogo tem inimigos Então, né Flare Por favor, velho Eu preciso de um Flare Pelo menos Pra me deixar seguro Não foi legal Que esse bicho Me fez comigo agora Corre, Felipe Ai, ai Eu retiro tudo o que eu disse Não tá acostumando com isso aqui Não Eu já não tô Não é difícil Aguentar Becura Se eu já Quero explodir Tudo bem Esse aqui Mais uma porta Então Baseado no que a gente fez Anteriormente Nós temos que achar Outra sala Daquela A gente mexeu No lugar onde o cara Falou que a gente tinha um sigil Olha, o celular Tá ficando louco Eu acho que o celular Ficando louco É sinal de monstro Ai, tchau Ai, tchau Ai, tchau Cadê essa mal De dançada, velho Aparece logo O Flares Caralho Nossa Eles levam os afiliados Para esse lugar O que você está Eles foram proteger E deixaram Para se crescer E ganhar Corrupção Persecuição E Chaos Como que eu vou voltar Eu vou morrendo Cadê o mapa Deixa eu dar uma olhada nele Tá Aparece Ufa Por que que eu não acho Os outros Flares Por que que eu só acho Essa porcaria Aqui, ó O que é isso aqui Prisioneiro 85 Tá sobre Cursed Em uma amaldiçoada Paciente Que tem 60% Do coquinho Ah Ah Pessoal Está Espalhando rumores Velho Eu não quero ler Esse tipo de coisa Não Tá ótimo Vem cá Tio Isso Mais um tio Aqui Bastinho De treze Bem Eu já olhei ali atrás Tem a porta Tem a porta Pra eu voltar Eu tenho que me acalmar Um pouquinho Vai O terror Estava tão light Um tempinho atrás Parece que eu levei Tanto sujo Tanto sujo Que eu estou tento Até agora Aqui no banheiro Não tem coisa Pra sair Então só pode estar Nessa sala Aqui Tem essa porta Só que tem uma mesa Na frente Tem a escada Mas Eu não consigo subir Não tem nenhuma opção Aqui nela Eu não consigo mexer Nesses diplomas Eu acho que eu estou preso Agora nesse lugar Eu não estou vendo Nenhum tipo de saída Se vocês estiverem vendo Vocês gritam pra mim Eu vou Eu vou Entender telepaticamente Aqui Como é que sai Vamos pra cá Nada Beleza Eu vou Mais confortável Correr aqui Sabendo que eu não tenho Nenhum bicho Nada aqui Nada aqui Pegar mais Os low sticks O que é Que tem ali Por que essa luz Está acendendo Por que velho Vamos olhar no mapa Aqui rapidinho A gente pode dar até um zoom Então ali tem Até um corredorzinho Olha Está indicando Que por exemplo Se eu vir pra cá Aqui está indicando Que eu poderia Ver nessa porta Mas eu não posso Mas eu não posso E tem Outra porta Aqui Tem um caminho Que vem Daqui E vai ali Para uma outra Sala Está vendo Ali Tem uns caminhos Que vão pra lá E parece que são Meio que Essa era Tem que ter um Íconezinho Ali também Na outra sala Eu acho que está Marcando os Glow sticks Não quero jogar Isso não O que que apertou Ali Get Ah Tem Eu posso mexer Nesse Ah Uma passagem Secreta Tá Tá O cara teve uma mensagem Que ele não pode aceitar Mais paciência Falando Isso aqui é tipo Um hospício Né Uma coisa assim Agora tem Uma espécie De uma prisão Doido Velho Vamos lá Sempre pra frente Sempre pra frente Vamos lá Felipe Você consegue Vai Sobreviva A essa parte Shadows Cadê Cadê onde tem as shadows Onde é que estão elas Cadê Ai Eu não tenho Eu não tenho Nem um 2 Não adianta Jogo Você falar Pra usar o 2 Pra afastar As sombras Eles Eles vão Eles vão Te Não Ali eu não vou Não Velho Tá trancado Preciso de mais uma Chavinha Chavinha Né Mandar pra cá Velho Vocês tem que me dar um flare Eu gastei 2 lá no começo Não 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 Sai 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 Ai Ele tá vindo atrás de mim Ai Deu Tá muito ridículo Deu Deu Se for Esses Tustos Não Não Chega Velho Eu vou terminar Essa parte Aqui Não dá Não Eu não Consigo Mais Isso é Tortura Meu Deus Do céu Bem Essa foi A versão beta De Daylight Se você gosta Desse estilo De jogo Então Ele vai sair No final Agora de abril Acho que dá até pra Acostumar com esses Fantasmas Final de abril Acho que pro PC E Playstation 4 E se prepare Pra vários Sustos E só lembrando Uma das coisas legais Do jogo É que ele gera Os cenários Aleatoriamente Por isso Você vê eu jogando Não tem nada a ver Seu jogo vai ser Meio diferente Eu não tenho Muito como opinar Disso aqui Não Porque eu só levei Sustos Eu quero Parece que Desligar Esse jogo Mais rápido Possível Pra pelo menos Voltar minhas Batidas Ao normal E por isso Por agora Vou ficar por aqui Vou ficando por aqui Agradeço a sua visualização Como sempre Se você gostou do conteúdo Não deixe de curtir o vídeo E também de se inscrever no canal